Em meio a todo esse turbilhão de corrupção que acontece, os estados vão acabar ficando mais penalizados ainda. Como é que o senhor vê uma situação de melhora para o Rio de Janeiro, que é o estado de origem do senhor? Se a situação do Brasil é grave, a situação dos estados é ainda mais grave e a situação do Rio é dramática. Por isso é fundamental que a União tenha um mínimo de solidariedade com os estados. A União poderia começar estendendo a mão para os estados, pagando aos estados o que deve pela compensação da lei Candir. Esse é um dinheiro que está fazendo muita falta e, no caso do Rio de Janeiro, são cerca de 50 bilhões de reais. Portanto, muito dinheiro que poderia ajudar o Rio a começar a sair do fundo do poço. Um deputado carioca também falou que se o governador próximo não roubar, vai ajudar muito. O que o senhor acha dessa afirmação? Certamente, o principal problema do Brasil não é a falta de dinheiro. É por onde o dinheiro escorre. O dinheiro escorre pela corrupção para longe da saúde, da educação e da segurança. Portanto, é fundamental garantir a honestidade no gerenciamento dos recursos públicos, no uso dos recursos públicos. Se isso for feito, certamente vai ter muito dinheiro para a educação, saúde e segurança no estado como o Rio de Janeiro, que quebrou pela roubalheira que se instalou lá. Deputado, só para finalizar, com essa nova legislação que estão querendo colocar na reforma política, os partidos políticos, como é que vão fazer? Eles vão se juntar aos maiores? Como é que sobrevê o futuro dos menores partidos, vamos dizer assim? Eu tendo a acreditar que os menores ideológicos vão se adaptar à cláusula de desempenho e aqueles que não têm representatividade tendem a ter dificuldades. Isso é natural. Partido político tem que deixar de ser negócio no Brasil. Partido político tem que ser criado por quem tem ideias a defender e não por quem quer ter acesso a fundo partidário, um dinheiro fácil no fim de todo mês. Isso está errado e tem que acabar. Ok, muito grato.